Cuidado Tenha cuidado para não sofrer Cuidado Com as propostas que o mundo oferece Um colorido que só envaidece Ele engana e quer te ver sofrer Cuidado Você já sabe de toda a verdade E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração Cuidado O fim da vida não é nesse mundo A porta larga te leva pro fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado Cuidado Há uma voz que fala fundo e baixinho Ele em luz é desviado o caminho E arrastando para a perdição Cuidado Pelos caminhos que você tem andado Com as vozes que você tem escutado Cuidado O seu futuro quem escolhe é você Cuidado Você já sabe de toda a verdade E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração Cuidado Cuidado O fim da vida não é nesse mundo A porta larga te leva pro fundo Tenha cuidado Tenha cuidado Tenha cuidado Cuidado Tenha cuidado Deus diz pra você Cuidado